Quando apagar a luz do céu, a gente junta a luz que mora em cada um E acende a multidão Todo mundo saindo e cantando corações no mesmo beat Você e eu dançando a nossa canção Todo mundo saindo e cantando corações no mesmo beat Você e eu dançando a melhor canção É o nosso feat Eu feat você Eu feat você Eu feat você